Música 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 Só gostam de falar né meu bruxo, só aqueles que fazem Música 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 E o que ele não consegue? E vai? Para a minha vida do outro. Vamos lá. Estou em frente. Vamos lá. Vamos lá. O que o pingue faz mano, tá matando muito esse cara aqui Nossa, vai amassar né, cabeça de canguru Nossa, vai amassar também, olha a cabeça de canguru de novo Nossa, vai amassar Eu acho que o brano pode até ter nítido, mano. Vou ter tentado o MW-350 de vida, mano. Demora muito pra matar, mano. Esse é um dos grandes problemas, mano. MW-350 de vida. 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 MW-350 de vida.